Eu fugi com o meu cunhado, o irmão do meu marido. E não, não vou contar isso aqui porque eu acho bonito não, pelo contrário, se eu pudesse voltar no tempo. Mas enfim, tudo começou quando eu tinha 25 anos e tinha pouco mais de 2 anos que eu tava casada com o... Vou chamar ele de Antônio pra não expor ninguém, porque eu tava casada com o Antônio. Nessa época, o Antônio passou vários meses sem trabalhar, tipo de 6 a 8 meses mais ou menos. E o negócio é que todo serviço que aparecia pra ele, ele tinha algum problema. Ai, aquele trabalho ali paga pouco, ai, aquele ali é puxado demais, ai, aquele ali pega muito sol, sabe? Nenhum serviço pra ele tava bom. Enquanto isso, a nossa situação foi ficando cada vez pior, porque naquela época eu estudava. Então não tinha como eu arrumar um trabalho de período integral. A única coisa que eu podia fazer era os bicos que eu fazia. Só que os bicos que eu fazia, mal dava pra gente comer com dirá pra pagar aluguel. Então foi aí que a gente teve que juntar as nossas coisinhas e ir morar na casa da mãe dele. Na casa da mãe dele, nessa época, morava ela, o marido dela e o irmão do Antônio, o meu então cunhado. Vou chamar ele aqui de Miguel, pra dar pra entender melhor. O Miguel, ele é mais novo do que o Antônio, mas eu tenho que confessar que ele sempre foi mais esforçado, mais trabalhador, sabe? Nunca foi de escolher serviço. Tanto que quando a gente foi pra casa da mãe deles e ele soube que a gente tava ali porque o Antônio não conseguia pagar aluguel, ele ficou muito puto com o Antônio. Falou assim que se ele não conseguia sustentar a mulher, que ele não deveria ter casado. Mas enfim, o nosso caso não tem nada a ver com isso, tá? Já tinha três meses que eu tava na casa deles, que a gente tava na casa deles, quando um dia a minha sogra passou muito mal. Tava só eu e ela em casa, eu fiquei louca porque ela parecia que ia morrer, ela ficou roxa, ela não respirava. Então eu comecei a tentar ligar pro Antônio primeiro, porque o carro tava na garagem, mas eu não dirigia. Só que o Antônio não atendia, o Antônio não aparecia, então eu liguei pro Miguel. O Miguel tava bem perto e imediatamente ele veio, a gente pegou o carro e levou ela pro hospital. Quando a gente chegou lá, nos primeiros socorros, já falaram pra gente que ela tava infartando. Então entraram com ela pra sala vermelha, que não podia entrar ninguém, sabe? E o médico já avisou, ó, vai demorar que a gente vai ter que fazer um monte de exame, enfim. Enquanto isso, o Miguel e eu ficamos esperando lá de fora do hospital. Do lado de fora do hospital, assim, do lado de fora, daquela área vermelha que eles tinham entrado com ela, né? Nisso a gente começou a conversar muito, conversar muito. Assuntos, assim, profundos que a gente nunca tinha entrado, né? Até porque a gente nunca tinha passado tanto tempo juntos daquele jeito. Até que começou a surgir assunto de relacionamento. Porque, assim, o meu casamento, obviamente, tava num momento delicado, pelo fato do Antônio não querer trabalhar. E o Miguel, ele tinha acabado de sair de um namoro sério também. Então, né, a gente ficou falando muito sobre relacionamento, sobre problema de relacionamento, enfim. E foi aí que surgiu alguma coisa entre a gente. Eu não sei explicar exatamente o porquê, mas a partir desse dia, A forma com que a gente se tratava mudou. Por exemplo, o Miguel, ele fazia o maior esforço pra não olhar pra mim. Quando ele falava comigo, era de cabeça baixa. Porque quando ele olhava, ele não conseguia parar de olhar, sabe? Ele ficava de uma forma vidrado, sem piscar, sem conseguir disfarçar. Que eu tinha até medo que alguém percebesse. Então, assim, mudou completamente a forma que a gente se tratava. Era muito bizarra, era muito estranho. E como eu já tava incomodada de estar dentro da casa dos outros, Porque, convenhamos, né, casa dos outros não é a casa da gente. Você não tem privacidade. Fora que você também tira a privacidade, né, da dona da casa. E aí ainda juntou isso, né, que eu e o Miguel, a gente tava se tratando diferente. Tava tendo um clima diferente. Então, eu fiquei louca pra mudar de lá logo. E eu comecei a cobrar do Antônio. Olha, pelo amor de Deus, vai trabalhar qualquer saída aqui. Arruma qualquer serviço. Seja de varrer rua, seja de capinar, seja de faxinar, de lavar janela, de qualquer coisa. Arruma um serviço, porque eu não quero ficar mais aqui na casa da sua mãe. Só que o Antônio, ele não aceitava que eu falasse isso com ele, sabe? Ele falava, assim, que eu era muito ingrata. Que eu tava agindo com ele como se ele fosse preguiçoso. Ele era esforçado. Ele tava procurando um trabalho, só que ele não conseguia. E a gente começou a brigar demais por causa disso. Brigar demais. Sempre que eu tocava nesse assunto, a gente brigava. Só que, por outro lado, se eu não falasse, ele ficava só acomodado. Só no sofá jogando videogame. Até que teve um dia. A gente levantou cedo. E eu já comecei com o assunto. Antônio, pelo amor de Deus. Aproveita que o dia tá fresco. Vai procurar serviço. Porque se você ficar deitado em casa, o serviço não vem. E aí, o pega pra capar já começou. A gente bateu boca. Brigou feio. E ele foi pra rua e sumiu. Passou o dia na rua. Pra mim, ele tava procurando serviço. Só que, quando ele retornou pra casa, já quase anoitecendo. Ele chegou caindo de bêbado. Caindo de bêbado. Aquilo ali, eu já comecei a chorar. Porque eu falei assim, o cara é um encostado, não quer nada da vida. E ainda vai começar com isso também? A chegar bêbado em casa? Aí, o Miguel viu que eu tava chorando. E ele já correu. Pegou o Antônio, levou pro chuveiro. Deu um banho nele, sabe? Trocou de roupa, levou ele pra deitar. Quando ele veio pra sala, eu tava sentada no sofá chorando. Então, ele sentou do meu lado e começou a me dar conselho. Falando assim, que eu deveria separar do irmão dele. Que o irmão dele era um encostado, que o irmão dele era um responsável. Eu não queria nada da vida. Que eu não merecia aquilo. Porque eu era esforçada, né? Eu fazia bico, eu estudava. Gente, eu não sei como que desse assunto, a gente começou a se beijar. Tipo, a gente tava literalmente nesse assunto. E já começou a se beijar. E o pior, é que a mãe dele viu. E ela ficou horrorizada, obviamente, né? Com razão. E aí, ela veio falar comigo, me pedir pra eu sair da casa dela. Porque ela tava com medo de eu causar alguma desgraça entre os filhos dela, né? Então, eu pedi pra eu passar só aquela noite na casa dela. Porque já era a noite, já tava escuro. E quando foi no dia seguinte, eu juntei as minhas coisas. E eu fui embora pra casa da minha mãe. E o Antônio, ele pensou que eu tivesse ido pra casa da minha mãe. Pela bebedeira dele do dia anterior. Só que não. Eu fui embora pelo acontecimento com o Miguel. Mas eu falei pro Antônio. Falei assim, olha Antônio. Eu só volto com você. Só volto a morar com você. A partir do momento que você arrumar o emprego. E a gente alugar o nosso cantinho. Pra casa da sua mãe, eu não vou. Então, a gente ficou desse jeito. Eu na casa da minha mãe. E o Antônio na casa da mãe dele. Só que aí, o Miguel passou a me visitar na casa da minha mãe. E tipo assim, não foi só uma vez. Foram várias vezes. Diversas vezes. E foi aí que a gente começou a ficar. E o Antônio começou a me procurar. Falando assim, que tava arranjando um serviço. E eu fui pedir um tempo pra ele. Pra eu pensar se era aquilo que eu queria. Porque eu me sentia super mal. Quando eu parava pra pensar que eu tava ficando com os dois irmãos. Então, eu não queria, sabe? Eu pedi um tempo pro Antônio. E eu continuei ficando com o Miguel. E a ideia de fugir surgiu porque quando tinha alguns meses que eu e o Miguel estávamos ficando. Inclusive, nada do Antônio trabalhar. A mãe dele descobriu de novo. Não me lembro exatamente como. Mas ela descobriu de novo que a gente continuava ficando. E ela me procurou pra ameaçar que ela ia contar pro Antônio. Que ou eu dava um jeito, né? Ou eu parava de ficar com ele. Ou eu dava um jeito na vida. Ou ela ia contar pro Antônio. E o Antônio, ele sempre foi muito explosivo. Sempre foi muito assim... Até agressivo, digamos assim. Então, o Miguel, com medo dele descobrir e fazer alguma coisa comigo. Me convidou pra gente poder fugir junto. Porque nessa altura, a gente já tava extremamente apaixonado um pelo outro. Ou eu, pelo menos, achava que tava, né? O fato é que o Miguel conversou com os contatos dele aqui de Goiás. Arrumou um trabalho. Deixou tudo preparado. A gente pegou as nossas coisas sem falar nada pra ninguém. E viemos aqui pro Goiás fugido. Literalmente fugido. E quando chegou aqui, apesar de que ele já tava com o trabalho arrumado. Ele já começou a trabalhar. A gente enfrentou diversas dificuldades, sabe? E com essas dificuldades, o Miguel já começou a mudar demais comigo. Ele já não era aquele cara carinhoso. Aquele cara que tinha tanta paciência. Que conversava comigo. Praticamente, eu tava vendo que ele tava se tornando um Antônio. Sabe? Grosseiro. Sempre me dando mal resposta. Brigava por tudo. Por coisas que eu não tinha culpa. E aí foi até um dia que ele me deu um tapa. Me deu dois. Me deu três. E começou a, de fato, me agredir. Hoje tá com seis anos que a gente mora aqui. Ninguém da família do Miguel fala com a gente. Da minha família, só o meu pai que não fala comigo. E hoje eu sofro horrores com o Miguel. Porque eu tenho uma bebezinha de um ano e dois meses. Eu não tenho ninguém aqui no Goiás que possa me ajudar com ela. Então, por causa disso, não tem como eu trabalhar. E o Miguel, além de tudo, ele me trai. Ele esfrega na minha cara que ele tá me traindo porque eu mereço. Que eu sou uma relaxada. Que eu deveria ter ficado com o Antônio porque eu sou preguiçosa igual ele. Sendo que, gente, a minha casa é limpinha. É arrumadinha. Eu não trabalho fora porque não tem ninguém pra ficar com a minha bebê. Não tem com quem eu deixar. Vocês conseguem entender? Eu queria muito conseguir voltar pro meu estado. Mas eu não tenho o apoio de ninguém. Não tem ninguém pra me ajudar nessa questão. Então, eu sigo aqui, né? Nesse pesadelo. Pagando aos poucos o pecado que eu acho que eu cometi. Oi, oi, meus amores. Tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. Mais uma história em que os dois erraram. Porém, aparentemente, quem paga é só a mulher, né? Enfim. Sem mais. O que eu tenho a dizer é só isso aí. Mas é isso. Eu espero que, apesar de ter sido uma história triste, né? Eu espero de coração que essa pessoa consiga se libertar. Consiga se dar uma nova chance. Afinal, quem nunca errou que atira a primeira pedra, tá bom? Deixando bem claro que eu não tô passando pano pra nada. Porque agora a gente tem que falar se explicando. Eu só tô dizendo que, assim como, aparentemente, esse Miguel teve uma segunda chance de se reconstruir, ela também merece ter essa segunda chance. Enfim, espero muito que vocês tenham gostado dessa interpretação. Curte esse vídeo, tá bom? Se puder compartilhar, eu agradeço. E se você quiser me enviar a sua história pra eu estar lendo, analisando e, de repente, ela aparecer aqui no canal, vou deixar o Instagram. É por lá que eu tô recebendo agora, tá? E é isso. Um beijão. Fiquem com Deus. Fiquem em paz. Até os próximos. Tchau. Fui. Fui.